Galera, beleza? Tudo certo com vocês aí? Comigo aqui, com nós, tudo bem, graças a Deus, né? Hoje, nesse vídeo, eu quero abordar um tema na obra aqui, tá? Vou mostrar aqui que a gente tá desformando umas caixas, mostrar um pouquinho aqui do andamento de serviço e vou abordar um tema aí que eu não deixo acontecer na minha obra, tá? Beleza? Vou virar aqui e vou tá mostrando e falando com vocês aí. Galera, ó, ó, eu quero que vocês prestem atenção uma coisa na minha obra, ó, tá vendo aqui? Tem um detalhe na minha obra que quase todas as obras tem e na minha não tem. Vocês podem ver aí, ó. Agora eu vou falar pra vocês o que que é. Aqueles furos que o pessoal deixa na hora de levantar a parede. Vai subir a parede, sobe a parede até aqui, né? Aí depois, na hora dele subir a parede pra cima, ele põe e faz andame. Na minha obra não acontece isso aí, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que minhas paredes não tem furo, falta de lajota. Todas minhas paredes e tal, ó, eu não gosto daquela lajota andame. Quer ver? Eu vou dar um zoom naquele sobrado ali, ó, só pra vocês verem o que eu tô falando. Tá vendo, ó, ó, tá vendo lá, ó? Aqueles buracos lá na parede lá, ó, de andame lá, ó. Aquilo lá na minha obra não deixa acontecer, tá? Eu não gosto. E eu tenho esses cavaletes aqui, ó, de ferro. Eu tenho 12 cavaletes desse aqui, pessoal, ó. Que eu uso, nós usamos ele ali em pé pra assentar tijolo, respaldar a parede. E ele deitado assim, ó. Deixa eu ver, ó. Ele assim, ó. Nesse sistema aqui, ó. A gente usa pra rebocar laje, tá? Ou se depender de alguma parede mais baixa, você usa ele assim. Você cata esses cavaletes, 12 cavaletes esse aqui, coloca deitado. Ele fecha um combo desse aqui inteirinho pra tá rebocando laje. Então, eu não gosto de furo na minha parede, nas minhas paredes, ó. Vou olhar na minha, pode rodar a minha obra aqui, ó. Ó, vocês podem ver que as paredes tá tudo intactas. Não tem nenhum furo, tá vendo? Nada de furo, de parede, porque eu não gosto. Na minha obra, eu não gosto. Quando a gente vai fazer uma parede... Quando a gente vai fazer uma parede... Eu vou mostrar pra vocês ali agora. Quando a gente vai fazer uma parede igual aquela ali, pessoal, ó. Essa aqui, ó. Essa pareidona aqui, ó. Ó. Essa parede que ela dá 20... Daqui, até no final, ela dá 21 metros. Vocês podem ver que não tem furo também. Não tem furo dentro aí. O que a gente faz? A gente loca o andaime, aquele andaime metálico. Por quê? Sai mais barato você pagar o... Na verdade, quem paga o aluguel de ferramenta é o dono da obra, tá? Não é o pedreiro. Mas se você for pagar, se você for montar um andaime aqui, furar a lajota, enfim, cacalipro, pregar a trava aqui, pra você fazer parede, fica mais caro do que você pagar o aluguel do e você vai fazer uma escura metálica, beleza? Então, aí, galera, ó. Vocês podem ver. Na minha obra não tem, tá? O... Não tem aí aquele escuro de jandame. Aqui a gente já tá no jeito. Eu vou concretar. Depois eu vou falar. Teve um menino que perguntou pra mim ali. Depois da hora que estiver lá dentro eu vou falar. Ele fez uma pergunta pra mim e eu vou falar, responder ele. Aqui a gente desformou só a lateral, né? Que foi concretada ontem. Só ali, ó. Pra poder tá trabalhando. Então, deixamos o fundo preso lá, né? Pra tá sustentando a viga. E agora eu vou tá trabalhando com essas caixas aqui, ó. Essa porta aqui e essa janela aqui, essa da sala aqui, ó. Tá? Elas são 2,40 de altura. Então, tem que fazer essa caixa aqui. Essa caixa aqui e essa caixa aqui com 2,40. Aí eu vou tá fazendo o mesmo sistema ali, tá? O que que eu vou tá fazendo? Fazendo essa caixa aqui. Já com a contraverga de baixo e a viga já a vergonha de cima que vai passar de fora fora. Então, eu vou fazer essa caixa inteira e deixar a boca da viga, né? E essa aqui eu tenho que fazer a boca da viga aqui e aqui. E mais essa aqui pra mim fazer essa caixaria aqui também. Já o Marcos acabou de respaldar ali. Finalizou aquela paletinha pra mim poder montar essa caixa aqui, tá? Então, a gente tá tirando aqui as tábuas, ó. Só as de fora, né? As de dentro ali que a gente tá deixando e algumas apoio, tá? Porque as viga tá meio verde ainda. Então, vamos tirar essas aqui tudo. Os meninos foram almoçar agora. Vamos tirar só as de fora, tá? As que tá em pé, que tá sustentando as caixas que a gente não vai tirar agora. Vai deixar pra tirar amanhã. O Marcos já deu andamento aqui. Vai respaldar essas verdes. Aqui, galera, ó. Vou dar uma mostradinha no pilar como que ficou, ó. Aqui, ó. O pilarzinho concretado. A viguinha, né? A verga, né? Olha aí, ó. Não abre, né? Do jeito que a gente trava. Vocês podem ver que tá retinho aqui, ó. Tá, ó. Não abre. Não bichou. Essas caixas aqui, eu gosto de concretar ela inteira. Que daí eu já concreto. Aí eu dou uma emenda só ali, ó. Tá vendo? Aí se eu concreto nessa altura aqui, dá uma emenda. Aí depois ali dá outra emenda. Não dá duas emendas. Mais uma lá, três, né? Então, eu invito. Onde eu consigo invitar a emenda, eu invito. Igual ali, ó. Ali não vai dar emenda. Vai dar emenda só lá agora, lá em cima, ó. Porque a gente vai concretar tudo junto. O coleguinha perguntou pra mim. Ah, mas você vai concretar aqui, né? Concretar aqui. Aí o que você faz pro concreto daqui não vazar? Então, a hora que você finalizar essa concretagem aqui, ó. Da parte de baixo. E a gente começa a jogar concreto. Porque ela começa a subir. Você pega uma tabuinha. Tá? Deixa eu pegar uma tabuinha. Só pra falar pra vocês. Aí você pega uma tabuinha. Prega aqui, ó. Tá? Depois que você concretar essa parte de baixo. Concreta tudinho. Aí começa a jogar concreto lá. Daí ele vai começar a querer subir aqui, ó. Um pouco. Aí você vem. E prega essa tabuinha aqui, ó. Uma aqui. E outra lá naquela ponta. Aí ela não vai subir. Aí você pode concretar tranquilo. Beleza? Então, o menino perguntou pra mim como que eu faço. Qual que eu faço cuidado, né? Então, essa parte de baixo. Eu entro por aqui. Finalizou ali. Aí começa a jogar lá por cima. Viu que começou a transbordar aqui. Você pega uma tabuinha aqui e uma ali. Beleza? Galera, então é isso aí, ó. Que nem eu falei pra vocês aí, ó. Eu tô... O foco do meu vídeo aqui hoje é mostrando um pouco, né? Do andamento aqui. E falando que eu não furo parede pra colocar um daime, tá? Não furo. Vocês podem ver minhas paredes. Eu não gosto. Eu acho feio. E depois, o pior de tudo, pessoal, sabe o que que é? O pior de tudo é que você deixou um furo aqui. Pra apanhar um pau pra pôr um daime. Quando você remenda esse furo aqui, ele aparece na massa corrida. Na hora que você reboca, que você tampa, na massa corrida ele aparece, tá? Ele aparece essa mancha. Porque daí o cara coloca a massa e a massa ela é danada pra dar uma fissurinha. Beleza? Então é isso aí, galera, ó. Depois do almoço eu vou tirar todas essas caixas aqui. As partes laterais, né? Que não forçam. Eu vou deixar elas em pé, tá? E o marco vai finalizar esse respaldo aí. Aí em cima. Depois já vamos dar início aqui no travamento dessas colunas, tá? Porque essas colunas aqui a gente deixou. Porque a prioridade era as vergas, né? De janela, tá? Ó as colunas da gente que não tô falando, ó. Não abre, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Essa aqui também. Ó as nossas vigas aí também, ó. Vocês podem ver aqui. É a largura da lajota certinha, ó. Então, setor tijolo, reboquinho. Teve um amigo que perguntou pra mim dessa parede aqui, ó. Deixa eu vir pra cá que tá pegando reflexo. Ó. Perguntou disso aqui, né? Não, não tem pilar aqui, ó. Aquela viga, ela veio aqui e sustentou essa viga que tá aqui em cima, tá? Então ela tá travada lá. Eu diria que ela vem lá e vira. Beleza? Ó, galera. Chegou já aqui o isopor da laje. Aqui a gente começa a montar a laje. Vai ser no EPS, tá? Depois eu vou tá mostrando pra vocês aí, ó. Já chegou uma parte do EPS aí. Beleza? Tá aqui na lavanderia. Então as vergas passaram tudo reto, galera, ó. Show. Essa viga aí, ó. Eu já mostrei pra vocês, né? É uma viga de mais de 4 metros aqui de vão livre. Ali, ó. Essas ferraginhas vai ser o engastamento de cima. Beleza? Galera, é isso aí então, hein? Galera, então é isso aí. Beleza? O que eu quis falar mais pra vocês aí é que eu não gosto de fazer andame, né? De furar buraco de parede e fazer andame, tá? Eu não gosto. A alva fica mais bonita sem aqueles buracos, né? Fica mais bonita, fica mais reforçada. A estrutura da casa fica melhor. Beleza? Galera, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha. Comenta o vídeo que o comentário me ajuda. O seu like me ajuda e o seu comentário me ajuda, beleza? Se quiser compartilhar o vídeo pra ajudar o Pelegrim, compartilha, beleza? Então fica todo mundo com Deus. Que Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.